E aí, clã Sheldon aqui, e hoje a gente tá vindo com o Infernax. A Metroidvania é sensacional pra PC. Vamos jogar um pouquinho, pra mostrar qual é que é. É muito bom. E tá aí, ó, o jovem Duque Sheldon, cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna pra casa. Porém, Sheldon não sabia que no ano anterior algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. Um livro misterioso escrito por um homem insano, cujo texto, acredita, se esconde um temível poder. E é aí que começa a aventura de Sheldon. É legal que as... O que eu gosto é que a história é curta, sabe, tem as animaçõezinhas. Mas se você olhar assim, presta bem atenção. A pixel art dele não é grande escolha. A música... Caiu... 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 Monster... A música... Não é grande escolha. Então, o que que é legal desse jogo? Bom, a dificuldade é legal. A dificuldade é excelente. É bem difícil mesmo. Lembra... A Castlevania. O que é que é o Metroidvania? Faz todo sentido. Mas o Metroidvania é muito bom porque você revisita a área, você consegue concluir o jogo sem necessariamente... Precisa ter tudo, né? Você pode... Pular muita coisa. Prazerá. Ele tem vários finais. Mas o Tchananã desse jogo é isso aqui, ó. A gente tá vindo aqui, ó. Encontra um cara. Mate-me. Aí você pode escolher o destino. Ajudar ou destruir. Vamos ajudá-lo. Não, por favor. Isso dói. Que coisa horrível. Parece um chefe do... Axion Verge. Opa, até mesmo. É um chefe introdutório, né? Vocês podem ver que quase não dá dano, né? A gente tá tomando os acertos, viu? Tá. Conseguimos derrotá-lo. A verdade será um chefe do Tchananã do Porto. Tem que bater com acerto, viu? E a gente fez a escolha. E essa escolha vai impactar todo o nosso jogo. Você pode simplesmente passar o jogo inteiro sem tomar grandes decisões, né? O primeiro save, né? O save você pode aprimorar seu HP, sua força e sua mana. Vamos aprimorar o poder. Porque eu gosto que meu personagem seja bruto. Primeiro a gente pretende fazer a primeira partezinha. Não vou fazer nenhuma dungeon, porque tem vários dungeons nesse jogo. Algumas opcionais, outras não. Mas aí é que tá graça. O que eu contei tem cinco finais diferentes nesse jogo. Tem armas e personagens diferentes também que você vai destravando, desbloqueando. E esses finais não é um simples final com uma diferençazinha, não. Tem toda uma linha do tempo que se altera. Tem áreas novas, dependendo do que você tá fazendo, inimigos novos. É uma loucura, uma loucura. Então não pode mudar tanto. Os personagens tem jogabilidades diferentes. Mudou totalmente a forma de jogo. Mas o personagem inicial tem esse escudinho que é um quebra-galha incrível. Mas ele não é muito forte. A gente já tá com domínio aí pra derrotar os inimigos né. Porque a gente já zerou algumas vezes aqui. Jogando há dezenas de horas e eu ainda não consegui todos os finais. Duque Sheldon, precisamos de sua ajuda nesta batalha. Tá vendo? Ó, tomamos um leve pancada, mas tudo bem. Bem-vindo ao lar, senhor. Abram os portões para o Duque Sheldon. Tem muitas sidequests nesse jogo que determinam aí o final né. Deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho. Assim que eu aprendi. Então, você tem o mapa. As magias são 7. As poções são 4. Aí tem todas as missões que você se comprometeu a fazer. E aqui, o negócio do herói. São as opções de arma evoluída, a armadura evoluída. As habilidades. Tem aqui uma habilidade secreta. Não sei o que que é. Ainda não peguei. Também o jogo tem noite e dia. Bom, tá de noite então tá tudo fechado. Mas uma coisa é certa. Os portões protejam os portões. Esse jogo logo de cara te avisa que não é um jogo para crianças. Ele tem coisas nunca vistas antes em jogos. A violência é de menos né. A gente já jogou blast fênis aqui no canal. Não deu nada. Não é nada chocante. Coitada. Os cara cortou no meio. Já busou uma pancada. Pssst. Véio vomitou na gente querendo. VILAREJO SALVO. Seu padre. Graças a Deus você não está sã e salvo. Padre Henri, o que está acontecendo aqui? Graças a você dar só vista segura por enquanto. Portanto é bom descansarmos pela manhã, iremos à caça da fera, tá bom. Agora já chaveou o horário. Senhor Sheldon, você acordou. Encontramos o rastro do monstro, siga-nos quando estiver pronto. Tem algumas vendas que você consegue comprar, melhorias aí para o seu personagem, armadura, arma, algumas magias, vida. Infelizmente a gente está sem dinheiro nenhum, então vamos com zero vidas mesmo. Quando você perde a sua vida, dá game over, mas se tiver mais de uma vida, você volta para a tela que você está quando é derrotado. Uma forma do jogo ficar fácil é você dar aquela grindada. Você pode ficar indo e voltando na tela para pegar recursos suficientes. E só vamos matando zumbis, folhas voadoras, piolhos, quando tem as caveiras também. Essa passou perto demais, muito obrigado. Esse soldado a gente não conseguiu salvar. A gente está indo atrás do rastro do monstro, mas aqui já tem a primeira dungeon. As dungeons não necessariamente podem ser feitas em uma única ordem, não é necessário. Vamos salvar, porque se você não salva e morre, você volta para o último save. Sempre tem que estar salvando o jogo para não tomar aquele famoso desacerto. Ah, eu falei que a música não é boa, mas a música até que legalzinha, né? Não é um negócio que vai ficar para sempre na mente, né? Não lembra? Trilha sonora de Infernax, que boa! Mas, entretém. Eu tenho as pessoas empaladas, significa que estamos perto. Que bom! Padrinho, rastreamos a criatura miserável até ser... Avante homens, por nossos companheiros mortos. Diálogos curtos. Diálogos curtos. É o Tchananapana. O que é o Tchananapana? As animações são bem legais, bem horríveis. Problema resolvida, mate os monstros da Cidadela. A Cidadela ainda exala o fedor sepulcral da magia obscura. Um selo. Cada selo é uma dungeon que você tem que completar para entrar na Cidadela. Nossos problemas começaram um ano atrás e ninguém sabe sua origem, mas desde aquele dia isso esteve aqui. O selo mágico mantém a porta trancada. Eu já vi uma joia como está. A fortaleza de Valleshire, antes de a condenarmos. Júlias, por favor, dê a chave da torre ao Sr. Sheldon. Você luta bravamente? Meu senhor, aqui está a chave que a sua fé eu proteja em sua busca. Caso em algum momento se sente-se perdido, venha me procurar em busca de orientação, na Catedral de Darsog. Você tem que equilibrar um pouco as coisas, mas se investir tudo em força também funciona. As prezes se suprimem a dor da batalha. É isso aí, Infernax, eu nem sei quanto tempo eu joguei. Eu acho que dá para mostrar a primeira dungeon pelo menos um pouquinho. Cada vez que você concluir uma dungeon, você, na maior parte das vezes, vai ganhar um poderzinho. Já pode voltar lá na cidade e comprar uma vida, né? Com essa grana toda, 144 moedas, se eu não me engano, o primeiro coração custa 150. De manhã, os inimigos são menos violentos que os inimigos da noite. Olha lá como o escudo resolve. Serve para armadilhas também. Tem áreas nesse jogo cheias de armadilhas. Olha, é um jogo muito bom. Bom, eu confesso que eu não estava com planos para gravar vídeos até o lançamento da DLC de Cuphead ou Silk Song. E recentemente eu ia adiantar meus vídeos para o lançamento do Salt in Sanctuary 2. Vai ser lançado e parece ser excelente. Eu gostei muito quando eu fui o primeiro. Imagina o segundo agora. Como será incrível. O que eu vim fazer mesmo aqui? Ah, verdade. Comprar um coraçãozinho. Tá vendo que tem uma magia ali também. Vamos fazer uma sidequest que vai fazer pender para o lado bom. Que assim, o jogo vai te dar finais conforme você é bom ou ruim. Você pode ser muito bom ou muito ruim. Pode ser muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Incrível. Senhora, o esqueleto profano assola a tumba de meu pai. Eu imploro que ia destruir esta abominação. Vamos dizer que sim. A criatura ronda a tumba do meu pai. A Leste está aqui rumo às dox. Uma coisa que eu aprendi com um amigo turco que fez gameplay deste jogo é que você não precisa fazer nenhuma sidequest até o final, praticamente. Se deixar tudo para o final você pode ter um save bem guardado, neutro, e aí você toma todas as decisões para o bem e para o mal em um único jogo. Eu não sei se é possível ter um backup disso. Tomara que sim. Vamos lá para a dungeon. Eu vou mostrar aqui um exemplo que ilustra que é um Adroidvania. o nosso personagem está incompleto. Então, por exemplo, para vir para cá não tem como. Tem que ter algo que quebra pedra. Tem um lugar que você vai precisar de um negócio que te joga para frente ou pula mais alto. E aí vai. Um jogo assim visualmente eu achei visualmente simples, mas é incrível como ele é divertido. Realmente surpreendente. Não estava esperando algo assim. Estava assistindo as streamings do Destino Inexorável lá na Twitch quando eu descobri este jogo. Quem tem um Xbox Pass, ele está disponível no Xbox Pass. Mas também não é um jogo caro. E aí vai. Vamos lá. Vamos lá. Fala para ter calma já, atendemos acerto do fogo. Agora não consegue se defender. Vou mostrar a minha incrível estratégia, vamos ver uma animação custom aqui ó, Não é um frango verde, um frango atrás das paredes, frango de parede, tudo o que eu precisava, bora! Não toma dano nem nada, é um segredo aí no jogo! Então o cara com escudo, muito pesado logo de cara, você pegou a chave certo? Pegamos a chave, colocamos um pouco de XP, o que eu faço nessas... como eu tenho jogado isso aqui? Vou jogar da seguinte forma... A gente conseguiu a chave, mas se a gente morrer, a gente tá com uma vida agora, mas se a gente morrer... Você meio que perde a chave, você tem que refazer toda a dano até onde a gente chegou, é uma tragédia! Se não me engano pode cair aqui! Ah, caiu, deu certo! Então, eu vou tomando! Tem essas animações que são bem legais! Pra qualquer morte, você tem uma animação de Steam... Bem... bem... bem feitinho né? Isso é bem feitinho! Caiu na lava ou na água também, já era! Vou salvar o jogo... Independente de salvar ou não, sempre que passa num save, você reabastece... Tudo menos as poções, senão reabastece a poção! Tô dando grudada... Olha isso! As cavelinhas são inimigos meio burros... Então, ela não atira pra baixo, mas não se lula que haverá inimigos que atiram... Pra cima e pra baixo... Tem até 11 até que pule! Não dá! Agora a gente ficou um pouquinho mais agressivo e deu certo! Vamos grudar no menino do machado... Mais pra frente você consegue uma habilidade incrível, porque você consegue refletir os machados! Divertidíssimo! Eu vou... ao invés de pegar a habilidade... Vou direto pro chefe... Mas o ideal é explorar bem a dungeon... Vou pegar tudo que é necessário... A gente vai fazer de uma maneira burra, propositalmente... Aqui ó! Pesar é um inimigo... Um pouco mais complicado... Bate embaixo e em cima... E é pesado! Pesado! Primeiro chefe... Tem sempre uma animação... Ó! Oi credo! Todo inimigo tem um ponto fraco... Nesse aqui o caso ele tem... Nesse aqui o caso ele tem... Solta o foguinho... Solta os olhinhos e também... Ele se materializa com... Não é melhor! Pelo menos é difícil mesmo... Porque o seu personagem está fraco... Passa... As dungeons podem ser revisitadas... Onde quiser... Feito! Derrotado o chefe... Só que ele já não pegou o poder dessa deriva... Castelo purificado, ganha uma boa XP quando você derrota o chá, e a gente quer pro primeiro torcerio lá naquela porta. Muito bem, vamos fazer um aprimoramento de força. E é isso aí pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, as pressas supremiadoras da batalha. Bem legal o Infernax, é um jogo bem completo, totalmente inesperado, essa eu não vi vendo. E é isso aí, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, daí os nossos vídeos a gente joga jogos indie, Metroidvania, e recomendações, deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de responder, se a gente conseguir. Fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!